Fly, 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 um pouco de mago e muito de herói Voar por terras distantes, ser um herói de verdade Aprendi a usar a magia em hora de dificuldade Vovô sempre quis me ensinar, um dia vou ter que aprender Pra lutar contra incensos do mal, muita gente tem que saber Ajudar quem precisa Vou trocar meu Megadrive por um Nintendo Vou trocar meu Megadrive por um Nintendo Vou trocar meu Megadrive por um Nintendo Vou nitende, eu sou seu pai Vou nitende, eu sou seu pai Jogo metróide até de manhã Jogo metróide até de manhã Outro dia eu acordei Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 tchau Outro dia eu acordei e encontrei um invasor Oh, resistente, me leve embora Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 resistente Me leve embora, pois sinto que vou morrer E se eu morro, um resistente Hoje eu tô rico, faço show Brasil afora Já dei carro pro meu filho, apartamento que ele mora Só faço show em estádio que é lotado Camarote abarrotado, todo mundo me adora Tenho família, posto foto, fé em Deus Mas lá dentro do meu jato eu pego a miga da minha nora Cria o boi, cria o cavalo, meu sócio é o vendedor Lancei ele pra prefeito, hoje é governador I was invited to a swing party I couldn't go, Maria, instead of me After a week she came back home All rolled up, she couldn't even sit down When I saw her, I got so scared Maria was crying, she's trying to explain But then I got so relieved I thank God that she went instead of me Swing, swing, turn, leave the screen come Someone broke my butt, but I didn't get laid Swing, swing, turn, leave the screen come In this goddamn party Someone broke my butt But I didn't get laid Eu não pego mulheres De todos os tipos Nem de todas as idades Mulher tem validade Depois dos quarenta Não dá pra pegar Porque aí é difícil de manipular Eu não pego mulheres do tipo atrevida Só do tipo acanhada que anda na linha Mulher tem mania de mandar demais Porque elas se acham ser tão papais Mulheres são todas desequilibradas São todas confusas e não querem paz Roubado o povo é bom Que pena que tá dando bostas Porque um povo dormindo Tava melhor que o gigante na pista Com o gigante acordado Não tem recesso e nem férias pra gente No Congresso Nacional Existe muitas putaria Por exemplo... Eu adoro ser Um reaça bem ignorante Eu adoro ser Um reaça bem ignorante E manter a minha velha opinião Acima de tudo E manter a minha velha opinião Acima de tudo Tava na festa da minha amiga Quando chegou a comida E já fui pegando Como sou uma metida Dei a última mordida E do nada fui estupando Deu uma dor na minha barriga Toda essa comilância Vou dar um peido no estilo Rasga-tanga E a inimiga que sabia Já tá rindo Deu uma cara Tô com raiva E não posso fazer nada Era de queijo Sou intolerante Alar de tosse Eu me ferrei E me lasquei Só quero um banheiro Que não esteja cheio Meu Deus, não acredito Encontrei um alívio Eu quero ser livre Quero ser livre Quero ser livre Das mentiras que conta E seu ego inflado Eu quero ser livre Só Deus Sabe o quanto eu quero ser livre Não tem como resistir Nada vai me impedir Deixe seu corpo fluir Nós dois dançando Detonando Não tem como resistir Nada vai me impedir Deixe seu corpo fluir Nós dois dançando Detonando E não vem Me mostrar O que o seu O corpo faz Dançando aqui na pista A galera se agita Tô numa festa Com meus amigos Tirando onda Me divertindo Rulando o som Que a gente dança Curtindo hip hop Street dance O funk Nesta galera Eu te vi Tão linda E afim de mim Olha em meus olhos Vai se apaixonar Meu coração Quer sentir O que é amar Te conquistar Baby 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 Oh Não sei Baby 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 Oh Não sei Baby Feminista Rainha do tanque Tanque de guerra Antidominante Vem anarquizar Assuma seu corpão Gorda, magra e média Não precisa ser padrão Feminista Rainha do tanque Rainha do tanque Tanque de guerra Antidominante Vem anarquizar Assuma seu corpão Gorda, magra e média Não precisa ser padrão Yeah Ela rebolou e disse Me pegue Yeah Yeah Quando vi já estávamos grudados Yeah Yeah A danada é amiga da minha ex Ex Yeah Yeah Mas montou em mim Quem tá gritando assim Yeah 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 Namorada não entende Luíde não é Mário verde E o escorpião que é amarelo Sítio do Sub-Zero amarelo Sítio do Sub-Zero amarelo Aqui no bairro todas sabem quem comanda Não é Suzana, Mari Lúcia e nem a Cleidiana Bateu de frente a sua facada e voadora Tô-lhe um tapa-cabeçada e meto a tesoura Hoje tento mesmo, tô no skinca, no canudo Olha meu pisse, baba e seu vagabundo As maricona fica louca quando vê Eu comendo uma espirra, mostrando quem tem poder A minha janta é queijo fino com tomate Pela manhã, vitamina de abacate Acorda! Passa maquiagem na sua cara Escolha cicatrizes no seu trono Deixa a chave na mesa da sala Lá vai você criar um outro valor Passa maquiagem na sua cara Escolha cicatrizes no seu trono Deixa a chave na mesa da sala Você não confia em meu suicídio hipócrita Chorei Pois anjos devem morrer Se é tão fácil fazer dancinha Pegue o celular e vá gravar Tente alcançar milhões Tente sempre viralizar E os comentários negativos Você vai ter que engolir Vão falar mal do seu jeito e aparência E não há nada para impedir Se te incomoda é que um Tik Tok Fature mais do que você Então pare de ver vídeos Não consuma mais esses app Eu sou fantástico Um ladrão mágico Os abestados ficam iludidos Eu roubo os ricos Eu roubo os pobres Engano todos e ninguém descobre Tô feliz Porque pediram bis Os jumentos querem a volta do ladrão Meu jeitinho é assim Porra louca demais Se você tá afim Tem que correr atrás Vira o shot, bebo gin Amo o tanquerai Pede uma dose pra mim Que hoje eu vou beber mais Você pode Aguento mais Eu só preciso de HP Eu não consigo entender E a cada game over Eu me lembro Eu só preciso de HP Carapicuiba é cidade de favela Meu condomínio é dentro da favela E o Ariston é bairro de favela Quando eu abro a janela Eu dou de cara pra favela Caracas tá quente Deve tá fervendo Caracas tá quente Deve tá fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Se chover aqui O alargamento me fudendo Eu quero seu amor E sua vingança Vamos escrever um romance ruim Chego em casa De manhã e minha mãe Vem falar Quando irá melhorar Querida mãe Sou abençoada Por Deus E garota Só querem curtir Ou mãe Só me deixa sair Catarina Diz Aê Se queres Queres Não queres Diz No Paraná Tem leite quente Pros guria E pros piá Lá na Bahia Cê fala O que o Brasil diz Opaio 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 E no Rio Grande Eu vou te apofar de pau Eu vou te apofar de pau Eu vou te apofar de pau No Paraná Diz Vou te apofar de pau Tchau. Por isso enviei um cavaleiro chamado Icky para dar-lhes uma lição. Malditos profissionais, sem esmero e qualidade, quem diabos são Siena, Nero, Alman e Gurade? Dá pra ver que o diretor não estudou droga nenhuma, e pra que transroteiristas se eles não valem por uma? Sim, 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 o meu ódio é tão profundo, de ver o Icky vestindo o maior é o outro mundo. Sim, 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 o meu ódio é tão profundo, de ver o Icky vestindo o maior é o outro mundo. Por quê? A internet tá de mal comigo, eu tô cansado de tanto perder, por isso quero jogar com um amigo, mas não consigo jogar com você, a PSN tá de mal comigo, por quê? Cê sabe que eu quero o que eu preciso mas o seu romance viu Eu quero o seu amor, vingança também Um romance viu pra escrever O seu amor, o resto pode esquecer Um romance viu pra escrever Oh, 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 oh Pesso a romance viu Sou inocente, por que tá me prendendo? Sou inocente, o que tá acontecendo? Tô indo trabalhar, senhor só tô vendendo bala, doce, chiclete pra alimentar meus pequeno Seu punho, eu não roubei a véia Ô Simone, eu não roubei a véia Ô seu Manoel, eu não roubei a véia Tô sendo injustiçado, pode perguntar pra ela, vai seu Faça elevar o vasmo do seu coração Todo mal, combater, despertar o poder Sua constelação, sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pegas os fantasias, desejos a realizar Pois as asas de um coração sonha a dor e a rouba Não entendo nada, eu preciso de auxílio Tudo é no aplicativo, eu não sei a solução Filho, me ajuda Filho, me ajuda Você não foi traída por falta de beleza Até Shakira tem chifre na cabeça Não se ache feia, nem perca a autoestima A Beyoncé por um feio foi corna É que tem homem a fim de acabar Com uma família por uma aventura Prioridade, cada um tem sua E a do outro cabe respeitar É que uma bunda nova vale mais Não tem como duvidar Dá pra fazer sem ninguém perceber Então vale arriscar Sobreviveu a esse vídeo? Então digita a palavra música Que assim eu vou saber que você é um borracha emocionado Que acompanha o vídeo até o final Veja os últimos vídeos, os cards estão na tela Considere se tornar um membro Ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador Claro, é só se você quiser Mas procura querer borracha Porque só assim o canal se mantém de pé E esse mês você ainda pode ser o primeiro Muito obrigado e que Deus abençoe